Moço, tem um iPhone pra me dar? Moça, um iPhone? Senhor, um iPhone? Fone? Fone? Gente, tô aqui em Trancoso, na Bahia, cheia de nada na cabeça, e eu queria saber, alguém sabe onde eu encontro um iPhone 12 Max Pro de 512 gigas? É porque olhar no Google não dá, gente. Olhar no Google é muito difícil pra mim. Poxa, cadê o espírito de final de ano, cara? Hoje é um novo dia de um novo tempo que começou. Eu também canto. Gente, eu preciso muito desse iPhone. É uma necessidade, porque senão como é que eu vou preencher minha vida vazia? Com terapia? Não. Com selfies. As selfies vão salvar o mundo. Eu tô aqui super pra baixo com o meu 15º look do dia, implorando por um iPhone 12 Max Pro de 512 gigas e ninguém se comove. Eu vou tirar uma selfie. Aonde é que eu estava? Ah, é. iPhone 12 Max Pro de 512 gigas. Gente, pode ser qualquer cor. É por necessidade mesmo. Eu sei que o Brasil tem mais de 7 milhões de casos de Covid-19, mais de 187 mil mortos. Mas até pra postar disso, eu preciso do meu iPhone 12. Tá me entendendo? E, gente, a pandemia tá acabando. O Prezi falou. Prezi que eu diga presidente. Intimidade é outra coisa. Óbvio que eu tenho dinheiro pra comprar esse iPhone, mas é muito mais fácil pra mim passar vergonha e implorar um iPhone. Tá me entendendo? Porque tem bobo que dá. Seguimores, vamos subir a hashtag um iPhone para pedinte. Beijinhos, convide-se. Agora uma observação importante. Não é a blogueira falando, é o Ricardo. Eu sou um artista independente no Brasil no meio de uma pandemia. Não tenho dinheiro. Então, se você quiser me dar um iPhone melhor, eu aceito. Eu acho que a gente tem que parar de dar iPhone pra blogueira que pode comprar o iPhone e engana milhões de pessoas e começar a dar pra artistas independentes que precisam dessas ferramentas pra produzir um excelente conteúdo. Obrigado.